Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um episódio do nosso Mais Respostas. E Lucas, hoje eu vou falar um tema que a gente até falou um pouquinho no Mais Respostas anterior, que é sobre investimentos no exterior. Só que a pergunta aqui que nos mandaram, infelizmente aqui eu não tenho o nome de quem nos mandou, mas tem a ver com BDRs, que também é investimento no exterior, a gente até citou eles naquele vídeo, naquele episódio, mas agora ele aprofundou um pouquinho mais a questão. Perfeito. Nos mandou esse, acho que foi por e-mail ou por chat aqui, é que o pessoal não me passou as informações com tanto detalhe. Mas ele mandou o seguinte, como já disse, gosto muito dos artigos do MR, por isso quando tem alguma dúvida, cuja explicação não consigo encontrar, sugiro o tema para vocês. E é isso mesmo, pessoal, tem alguma coisa aqui, um vídeo, algum texto que você leu, e ainda faltou alguma coisinha, manda para a gente que a gente vai ter o maior prazer esclarecer para vocês. Eu vou pegar a parte da pergunta dele aqui, hoje ele mandou duas coisas, hoje eu falo de, que é de BDRs, então ele fala assim, BDRs, qual a relação entre o valor da BDR, que é negociada aqui no Brasil, e de sua ação de origem, que é lá no exterior. Seja no valor absoluto ou também na dinâmica da variação dos preços. Então, como que eu sei que o valor daquele BDR é de fato o valor da empresa? Ah, boa pergunta. E que subiu lá, sobe aqui, caiu lá, caiu aqui. Então, primeiro, antes de até entrar nisso, acho que para ficar um pouco claro, para quem às vezes não conhece muito bem de mercado de ações, como que é determinado o preço de um ativo qualquer, seja uma ação, como é que é determinado o preço de um ativo numa bolsa de valores, pode ser o nosso BDR aqui, ou pode ser uma ação simplesmente. Vou lá, eu abro aqui a empresa Felipe Medeiros S.A. e lanço na Bovespa. Como é que vai virar o preço da minha ação lá negociada? É simples, da mesma maneira que é negociado um imóvel, uma casa, qual imóvel vai ser mais demandado? Um que fica numa avenida mega movimentada ou que fica numa avenida mais afastada? E o que acontece? Qual é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar e qual é o preço que as pessoas estão dispostas a vender? É uma regra básica, válida em qualquer lugar do mundo, que é a lei da oferta e da demanda. Simples. Vamos levar para um exemplo mais prático. Imagina o seguinte, todo mundo, de repente, está querendo comprar tomate na feira. O que vai acontecer com o preço do tomate? A pessoa está desesperada que quer tomate para o final de semana para poder fazer um belo molho para o macarrão. Poxa, vai ter gente que vai falar, olha, estou vendendo por R$10 o quilo. Vai ter gente que vai falar assim, não, eu quero comprar mais, eu estou disposto a pagar R$12 pelo quilo, R$13 pelo quilo. E a pessoa, obviamente, conforme a demanda está muito alta, o feirante vai fazer o seguinte, ele vai subir o preço. Nem a greve dos caminhoneiros, a gasolina R$10. Exatamente, perfeito. Então, assim, e da mesma maneira, poxa, ninguém está querendo o meu tomate, já está acabando a feira, vai estragar, vou ter que voltar com ele, começa a fazer, começa a jogar o preço lá embaixo, e vai começando a surgir, poxa, eu não queria comprar tomate, mas olha só, eu passei aqui na ida, estava R$10, agora estou passando a volta, está R$2, eu não preciso, mas eu vou comprar. Então, ele dá oferta e dá demanda, entendeu? Então, na bolsa é da mesma maneira. Como que uma ação vai subir? A ação vai subir conforme maior a demanda. O que vai fazer a demanda subir? Os investidores acreditam que aquela empresa vai ser muito lucrativa, vai pagar bons dividendos, é uma empresa sólida e por aí vai. Por que o valor da ação da OGX desabou? Porque todo mundo começou a desacreditar, todo mundo quis vender o mais rápido possível, poxa, olha, eu estou vendendo a R$5 essa ação. Mas tem um cara mais esperado querendo se desfazer o quanto antes, ele vai falar, não, olha, não compra desse cara por R$5, não, compra de mim por R$4,50 e o preço começa a desabar. Então, é assim que é formado um preço de ação, lei da oferta e demanda, simples. Perfeito, então não é nem só o que é de fato a empresa, porque ninguém sabe muito bem, no máximo quem vai saber são os próprios administradores que estão lá dentro da empresa. Mas os investidores em si, isso é mais a expectativa deles, né? Ah, eu acho que aqui a empresa X vai se valorizar mais, então eu vou comprar mais ações, né? Ainda que elas estejam caras, né? Ou a pessoa do outro lado, não, eu acho que essa empresa vai mal daqui pra frente, né? E vou vender minhas ações, né? Porque eu acho isso. É, vamos pegar um caso que aconteceu agora em 2019 da Vale. Estourou aquela barragem, poxa, o que aconteceu? No dia útil seguinte a ação da Vale caiu 20%. Todo mundo começou a querer sair porque, meu, esse negócio aqui vai acabar, vai... Todas as barragens vão ali desabar, vai ter um custo enorme, prejuízo enorme, essa empresa vai quebrar. Um monte de gente começou a querer vender, jogou o preço lá embaixo. Perfeito. E não tinha nem saído o balanço novo, não tinha nenhum dado financeiro. Lei da oferta e da demanda. Expectativas, pessoas... Um monte de gente querendo vender, beleza, eu compro de você, mas o preço lá embaixo. Simples. Perfeito. Matou, então. Então é assim que se chega ao preço de uma ação. Maravilha. Agora, o BDR, para quem não conhece, é um recibo, é um certificado que é negociado aqui no Brasil e te dá direito a empresas que são negociadas lá no exterior. Então, por exemplo, eu posso comprar aqui ações da Apple, por exemplo, ou ações da Disney, da Microsoft, do Google, enfim, de um monte de empresas grandes aí que você provavelmente usa serviços e até às vezes é fã. Só que você comprando aqui na Bolsa do Brasil, você não compra a ação de fato. Você compra um BDR, Brazilian Depository Receipt, mais ou menos. Algo assim. É. E esse daí é um certificado que ele te dá direito, ele é equivalente, ele te dá direito a uma quantidade de ações dessa empresa original lá fora, lá no exterior. Porque as ações delas são emitidas e negociadas lá fora, na Nasdaq, na Nise e assim por diante. E aí você vai poder ter, compra um BDR que equivale a X ações. Pode valer menos do que uma ação, pode comprar um BDR e vale meia ação, ou um BDR pode valer 10 ações, enfim. Mas um BDR, vamos colocar aqui como regra, vai valer um BDR de Apple, me dá direito a ter uma ação da Apple lá fora. É mais ou menos isso. Agora explicado que é esse conceito, como é que funciona então, Lucas? Por que que quando as expectativas em relação à Apple, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo das ações da Apple, então está lá o mercado subindo e descendo lá nos Estados Unidos em relação à Apple e aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Como é que os preços vão chegar em equilíbrio entre um lugar e outro? Como é que funciona isso? Perfeito. Tem uma questão no mercado que é chamada de arbitragem. Vamos trazer aqui de uma maneira muito simples para vocês entenderem isso. Imagina o seguinte, o preço de um Corolla normalmente é negociado pelo valor de R$70 mil. E você começa a ver que, poxa, tem um determinado local no Brasil que as pessoas estão vendendo o Corolla funcionando normal, por R$50 mil. O que que você vai começar a fazer? Você vai arbitrar, 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 trava-língua aqui. Você vai lá comprar esse Corolla lá nessa outra cidade por R$40 mil, R$50 mil e você vai levar para a cidade onde está sendo negociado por R$60 mil. O que que vai acontecer? Você vai vender por esse valor. Então as pessoas, elas começam a arbitrar e vai ser natural que o valor... Poxa, a cidade estava vendendo lá R$40 mil, R$50 mil e de repente começou a aumentar muita demanda por aquele ativo. As pessoas vão começar a aumentar o valor. Opa, eu estou vendendo barato. Estão comprando, assim que eu falo o valor, já estão comprando? O valor vai começar a subir, tendendo a chegar até aqueles R$60 mil. Então aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Se começar em algum momento a ter uma discrepância do valor, vamos supor que a ação da Apple está custando R$100 dólares. E aqui no Brasil, por algum momento, estava sendo negociado ali R$95 dólares. Isso em algum momento vai fechar. E normalmente não vai dar uma diferença tão grande justamente por causa dessa arbitragem. O pessoal, ó, todo mundo está monitorando. Opa, tem uma discrepância aqui no preço. Eu vou comprar e o valor vai começando a subir. Então o valor, ele sempre vai ficar muito próximo, justamente por causa da arbitragem. Perfeito. Então é a própria atividade dos investidores, no caso, geralmente os especuladores. Exatamente. A arbitragem, a pessoa não está interessada. Ah, eu vou comprar ações da Apple porque eu acredito no futuro da empresa. No caso de quem faz a arbitragem, ele vai comprar a ação da Apple porque ele fala, pô, essa ação aqui está no preço errado. Alguém está dando bobeira. Alguém está dando bobeira, eu vou comprar isso aqui que ela vai subir. Exatamente. Ele fala, pô, se lá fora, que é um mercado, lá nos Estados Unidos é um mercado imensamente maior, que tem muito mais investidores e muito mais volume de dinheiro negociado, lá o mercado tende a representar melhor a realidade do que aqui no Brasil. Então se ele vê que o preço lá está diferente, ele sabe que aqui provavelmente está errado. Exatamente. E uma hora essa curva, esse gap aí, vai se fechar. E aí os próprios investidores acabam, não por bondade, não por qualquer coisa, mas simplesmente pelo interesse no lucro, acabam fechando e deixando a coisa equilibrada como tem que ser. É isso aí. Então tende a ficar valores muito próximos. Pode ter uma discrepância, às vezes um valor um pouco maior, às vezes um valor um pouco menor, mas sempre vai ficar um valor muito próximo justamente por causa da arbitragem. Perfeito. Então é isso, pessoal. Se vocês querem investir no mercado estrangeiro, querem investir aí nessas empresas aí, Coca-Cola, McDonald's, qualquer coisa que você goste, uma empresa que você acredite que realmente vai perdurar, que é um bom negócio, uma empresa de porte mundial, que está em todos os países aí, então você pode fazer isso através das BDRs. E pode ficar tranquilo que, claro, elas vão ter menos liquidez que o mercado lá fora. Mas, no geral, se você investir pensando a longo prazo, essas BDRs vão tender a acompanhar exatamente o que aconteceu com as ações lá fora. É isso aí. Então você compra uma boa empresa que você gosta, um Google da vida, e o Google se valorizar lá fora, você vai ganhar o seu dinheiro aqui no Brasil da mesma forma. É isso aí. Perfeito. Legal, pessoal. Se ficou ainda com alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto do mercado financeiro, não esquece de nos mandar aqui nos comentários ou lá no site, manda pra gente no chat, manda pra gente no e-mail, contato, arroba mais retorno.com, a forma que você preferir. Manda suas dúvidas que eu e o Lucas aqui vão ter o maior prazer em responder. Vai ser um prazer mesmo. Valeu, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto